Cientistas e pesquisadores do mundo inteiro estão empenhados em descobrir a cura para a Covid-19. São inúmeros testes e possibilidades de vacinas, mas a verdade é que enquanto o procedimento ideal não é aprovado, outras alternativas podem sim fazer a diferença. E entre esses diferentes tratamentos está a ozonioterapia, um nome meio complicado, mas é um tratamento que vem sendo testado aqui no Brasil. Muitos estudos estão em fase de testes, mas há técnicas antigas que podem ser promissoras. A ozonioterapia, que existe há mais de 100 anos, está no centro de uma discussão entre a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia e o Conselho Federal de Medicina. A técnica é a aplicação de uma mistura de gases medicinais de oxigênio e ozônio com objetivo terapêutico. Ela ajuda contra dores agudas e crônicas e doenças inflamatórias. Segundo a presidente da Sociedade de Ozonioterapia, que defende o tratamento, a aplicação se mostra eficaz em pacientes com o coronavírus. Ela estimula a liberação de oxigênio nos tecidos, melhorando as condições de hipóxia, de baixa de oxigenação, que é um ponto muito importante nessa doença. Também temos o estímulo da produção de interferon-gama, que é uma substância fundamental no combate a infecções virais. O ozônio também tem a possibilidade de deformar a membrana, a cápsula dos vírus, fazendo com que essa entrada do vírus, o encaixe, chave fechadura que acontece, seja alterado, fazendo com que tenha menos possibilidade do vírus entrar nas células e infectá-las. E também a questão da modulação da inflamação, tanto aguda quanto crônica. Segundo o Conselho Federal de Medicina, não há qualquer evidência científica que prove a efetividade da ozonioterapia no tratamento ou prevenção para o novo coronavírus. No Brasil, por enquanto, a utilização da técnica só é permitida em estudos de caráter experimental. E os médicos estão proibidos pelo Conselho de Medicina de prescreverem esse tipo de tratamento. Segundo o Conselho, a prática ainda precisa de garantias de eficácia e segurança. A Sociedade Brasileira de Ozonioterapia discorda. A presidente afirma que em outros países a técnica é utilizada como tratamento complementar da Covid-19, com resultados eficazes. O Conselho Federal de Medicina insiste, apesar de ter recebido literatura médica, nós elaboramos junto à Bireme e à Federação Mundial das Sociedades Médicas de Ozonioterapia um documento chamado Mapa de Evidências Científicas, em que se demonstrou, por meio de 14 revisões sistemáticas, a eficácia e a segurança da ozonioterapia em áreas como dores, tanto de coluna quanto articulares, em especial joelho, na cicatrização de feridas também. Dona Maria foi diagnosticada com a Covid-19 no começo de abril. O marido dela também foi contaminado. Mas depois de ficar internado na UTI, ele não resistiu à doença. Ela resolveu apostar em um tratamento complementar com ozonioterapia e, mesmo fazendo parte do grupo de risco, conseguiu se recuperar. Minhas filhas percebiam muito mais do que eu a minha melhora, porque quem está com Covid fica muito desanimado. Então, o fato de eu ter que vir aqui, eu nem queria, sabe? Eu nem queria ir para os tratamentos. Eu preferia ficar em casa, deitadinha. Mas cada vez que eu fazia o ozônio, eu tinha uma melhora muito grande, que elas percebiam essa melhora. No último teste que ela fez, o resultado para o vírus foi negativo. A Sociedade de Ozonioterapia está propondo um estudo clínico com mais de 400 pacientes para avaliar a eficácia do tratamento em pessoas com o coronavírus. O que nós queremos determinar e nós queremos avaliar e demonstrar para a nossa sociedade científica, no nosso Conselho Federal de Medicina, é que essa prática com ozonioterapia pode beneficiar antes que o paciente complique. E o paciente complicado já tentar intervir de forma preditiva. Legenda Adriana Zanotto